O presidente Jair Bolsonaro recebeu mais um grupo de jornalistas num café da manhã hoje. A repórter Luana Karen esteve no encontro e conta os detalhes agora. Na mesa, os principais assuntos do país. Ao comentar a retirada de itens como a capitalização, o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural do relatório da nova Previdência, o presidente disse que é natural ceder, mas que é preciso ficar no limite da economia proposta para sinalizar que o país está fazendo dever de casa. O presidente Bolsonaro sinalizou que deve sancionar o projeto de lei que libera de cobrança uma bagagem em voos comerciais, mas que pode editar na sequência medida provisória liberando a cobrança de bagagem em empresas low cost, ou seja, de baixo custo. Eu perguntei ao presidente Jair Bolsonaro sobre política internacional, já que ele participa no final deste mês, no Japão, da reunião do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Qual será a mensagem que o senhor vai levar para o G20? O nosso objetivo é recuperar a confiança que o Brasil tinha. A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo, o que a gente pode fazer, com a ajuda deles também, como um acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui. O presidente Jair Bolsonaro também voltou a defender o ministro da Justiça e Segurança Pública, vítima de vazamento de mensagens que teria trocado com procuradores enquanto era juiz da Operação Lava Jato. Acredito nele e o Brasil deve muito a ele, por ter ele conseguido não só prender alguns corruptos, bem como buscar o ponto de inflexão nessa questão, que era um câncer aqui no Brasil, a questão da cor.